Não era pra ser, mas foi, agora não tem depois Começou tudo, não foi, logo que o sol se pôs Já apaixonei num beijo, você falou, posso, eu deixo Quando vi já era cedo, a fez e o pão de queijo Eu que duvidava do amor, tô aprendendo a mandar flor Só quero isso e você pô E quando não teve já era cair de paraquedas Eu tinha tanto espaço, vem pousar logo no seu abraço E quando não teve já era cair de paraquedas Eu tinha tanto espaço, vem pousar logo no seu abraço